Porque eu vou falar agora aqui desse falso entregador de delivery que foi preso no bairro de Seu Ele estava circulando quando foi abordado pela equipe aí do Batalhão Rony E foi flagrado com um simulacro E ele, o Tony Silva, ele que é nômade, não tem moradia fixa Muito bem comprometido com a dona do Carmo O pai do Netinho Sanfoneiro, que também não tem moradia fixa É quem tem mais detalhes e quem espalha pra geral É o pai do Lucas Rafael, o careca mais querido da nossa televisão Chega neste exato momento aqui na central de flagrantes de Teresina Conduzindo uma moto, arma de fogo e um menor apreendido, comandante Sargento, como foi esta ocorrência? Estávamos fazendo rondas na área do Alta Ressurreição Quando nos deparamos com um indivíduo transitando em uma motocicleta Ele estava com uma bag de entrega Mas sem atitude suspeita, motocicleta sem placa E ali levantou suspeição, então decidimos fazer abordagem E ao proceder à busca pessoal no mesmo, foi encontrado de posse dele esse simulacro de arma de fogo Juntamente com a motocicleta que, após verificação, é produto de roubo e tudo Então ele foi conduzido aqui na central para as providências calibres Agora sargento é um simulacro, mas é perfeito, né? Aí não tem quem vai pagar pra ver se é verdadeiro ou não, né? Na verdade tem sido constantemente praticado esse tipo de conduta De utilizar-se da BEG, né? Daquela mala de entrega Para os elementos estar produzindo delitos, né? Estar cometendo delitos na cidade Essa já, infelizmente, já tem sido uma prática constante Mas a ROCAM, a Rony, a Polícia Militar está sempre atenta aí para tentar tirar esses elementos de circulação E ele estava sozinho, sargento? Sozinho, exatamente Está aí então a ROCAM chegando mais uma vez, como já falamos, aqui na central de flagrante de Teresina É mais uma motocicleta recuperada, uma arma tirada de circulação E um menor apreendido na região do Grande Dirceu Nós voltamos aos estúdios E um menor apreendido na região do Grande Dirceu